Olá pessoal, hoje vamos fazer aqui uma base para maciante. Eu tenho aqui 220 gramas de base para sabonete glicerinado, isso aqui é industrializado, 220 gramas aqui, eu vou usar. 219, 220 gramas, e vou usar também 300 ml de água quente, bem quente para dissolver essa base. Vou usar 100 ml de glicerina bidestilada e 500 ml de amaciante. Esse amaciante aqui, já foi eu que fiz, tem o vídeo dele aí no canal, desse amaciante. E 1 litro de água, temperatura ambiente. Então, bora lá, que eu vou picar meu, essa minha base aqui. Ela é bem molinha, ó. Nem precisa ralar, porque ela é muito molinha. É só você cortar ela, assim, ó. Com a faca. Agora, já tá aqui, ó, de picadinho, vou colocar 300 ml de água quente, e vamos dissolver aqui. Pronto, eu dissolvi aqui, ó. Se vocês não quiser, se vocês não quiser dissolver, assim, na bacia, na vasilha que você for fazer, porque demora mais, né? Você pode tá levando ao fogo, mas não deixe ferver. É só pra esquentar até dissolver tudo, tá? Agora, agora eu vou colocar aqui, o meu amaciante. E vou misturar aqui bem. Esse amaciante aqui, como eu falei, eu tenho vídeo no canal. Esse amaciante. Vamos dar uma misturadinha aqui também. Pessoal, eu separei um litro de água a temperatura ambiente, mas eu vou colocar aqui, ó, só 300 ml. E dar uma boa misturada de novo aqui na nossa base. Agora, eu vou colocar 100 ml. E aí, ó, só, 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 Glicerina vir destilada Dá uma boa misturada de novo Aqui ó, vamos misturar bastante Tem que misturar bem mesmo Bem misturadinho isso aqui, tá? Pra deixar ela bem fria Apesar que não está quente assim, tão quente Porque foi colocado só 300 ml de água quente Agora eu vou colocar 10 ml De fixador Aqui nessa tampinha tem 10 ml E vamos misturar também bastante isso aqui E aí E aí E aí Prontinho, a nossa base para maciante já ficou pronta. Eu vou armazenar em potinhos, vou guardar e um outro dia eu vou trazer aqui o vídeo fazendo o nosso maciante com essa base. Tá? Ó, vou colocar aqui pra vocês verem como que ela ficou. Agora eu vou colocar aqui, ó, nesses potinhos aqui, ó. Vou colocar porque eles têm tampa, eu vou deixar eles tampadinho. E depois vou fazer o nosso amaciante. Desse jeito aqui, gente, vocês podem estar fazendo aos poucos depois do seu amaciante. Não precisa fazer todo de uma vez. Você vai fazendo de pouco. Também, se vocês não tiverem a base do sabonete pronta, pode estar fazendo com o próprio sabonete, tá? Qualquer sabonete, se vocês quiserem fazer, a fragança desejada, se vocês quiserem, pode estar fazendo essa base. Tirei todo meu aí. Agora é só tampar. Aqui, ó. Deu essas três aqui cheias. E mais essa aqui pra cima da metade. Olha só. A nossa base para amaciante. Prontinho. Prontinho. Então, pessoal. Foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou trazer o vídeo fazendo o nosso amaciante com essa base. Que Deus abençoe a todos. Não esqueçam de deixar o joinha no canal. Comentar e compartilhar com os amigos. Ative o sininho. A hora que se inscrever, ative o sininho pra receber todas as notificações, os vídeos novos que vou postando. Ok? Então, Deus abençoe a todos. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.